Bom, sinal de certo, sinal de certo, então você vai usar essa configuração de mão aqui, os dedos pra frente, tá vendo? Pra frente, vai fazer esse movimento pra baixo, certo, tá bom? Eu sempre falo um pouco desse sinal porque os dois usam certo, certo, tá? Esse sinal aqui é usar também pra isso mesmo, então é basicamente a mesma configuração de mão, só movimento assim, ó, certo ou certo. Isso aqui pode ser pra certeza ou certamente também, você pode usar pros dois, tá? Certo, certeza, certamente, tá bom? Então, cuidado pra não confundir, que é o que eu sempre falo, certo, certeza, com justo, íntegro, correto, tá bom? Ó, o movimento, a posição da mão é diferente, tá vendo? Certo, dedo pra frente, correto, justo, íntegro, um dedo apontando pro outro, tá bom? Então, tentem não confundir aí, tá? E geralmente quando o surdo faz íntegro, correto, ele dá uma posicionada com a mão assim e faz íntegro, correto. Ele meio que levanta assim o corpo pra poder fazer, tá bom? E certo, é esse aqui, você pode usar ele como pergunta rua, sabe?